Olá jovens queridos do oitavo ano, aqui é a professora Edla dos Anjos, chamando vocês para a correção de certas questões que vocês já fizeram na trilha de vocês aí do material positivo ON. Então eu separei aqui uma questão e vamos estar corrigindo junto comigo? Vamos aqui. Essa questão ela é interessante, queridos, porque nós simplesmente estamos trabalhando aqui conceito de potenciação. Então, conceito simples de potenciação, que é potência mesmo? Isso, eu estou ouvindo daqui. A multiplicação da base por ela mesma tantas vezes o expoente indicar e tomando cuidado com relação aos sinais. Vamos aqui. Calcule cada uma das potências e relacione-as com seus respectivos resultados. As respostas estão aqui, eu estou com a minha resposta aqui e eu vou estar relacionando. Essa questão vocês já fizeram na trilha. Eu vou estar comentando cada uma rapidamente dessas alternativas. Então nós temos menos o meu A, menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que é igual a 64. Onde é que está o 64? O primeiro A com o último. Então nós temos B. O B, menos 2 elevado a 3. Menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2. Multiplicação da base por ela mesma tantas vezes o expoente indicar. Então eu vou ter menos 8. O B, menos 8. Já está aqui em cima, ó. Então o A veio para baixo. Aqui 64. O B eu liguei aqui com menos 8. Vamos para o C agora. O C. O C eu tenho 1 sobre 4 elevado a menos 2. Olha, olha, olha o expoente negativo. Não esqueçam. Toda vida que aparece esse expoente negativo, aquele olhinho, né? Negativo, o que acontece? Inverte. Então é 1 sobre 4, ele vai ficar 4 sobre 1. Elevado a quem? A 2. 4 sobre 1 elevado a 2, eu vou ter 4 vezes 4, 16. C, C, 16. Está corretíssimo. Letra D. Indo para o D. 8 elevado a menos 2. Olha o expoente negativo. Olha a carinha aí para vocês. Não podem esquecer que o negativo faz o quê? Inverte. Então eu vou... Se ele está... O professor vai inverter o quê se não é fração? É sim, queridos. Quem está aí no denominador? 1. Então eu vou ter 1 sobre 8, que vai inverter, e eleva a 1. 1 sobre 8 elevado a 1 é 1 sobre 8. D, D, 1 sobre 8. Letra E. Letra E. Menos 2 elevado a menos 4. Nossa, pareceu 2 negativo aí, né, professor? Cuidado com o negativo. Olha. Aqui ele apareceu duas vezes. Temos esse menos aqui. O que acontece diferente da primeira situação A? Esse aqui é bem diferente desse. Esse está aqui todo na sua casinha, agasalhado, está aí entre parênteses. Esse não. Significa o quê? Esse menos que está entre parênteses é o menos do número. Esse menos que está fora do parênteses é o da expressão. Esse menos está multiplicando o resultado da base 2. Então eu tenho menos. Esse 2 aqui está elevado a menos 4. Então vai acontecer o quê? Inverte. Isso mesmo. Então fica 1 sobre 2 elevado a 4. 1 sobre 2 elevado a 4 é igual a quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, isso, 16. Então eu vou ter 1 sobre 16. Vai ser menos porque não é do meio. Esse menos é fora. Então eu vou ter a letra E aqui, ó. Com a letra E aqui em cima. Queridos, foi bom o resultado ter comentado cada questão porque cada alternativa dessa tem uma propriedade, tem uma regra. E nós estamos sempre precisando estar rememorando para as expressões numéricas de vocês sempre assim arrasar e conseguir concluir e acertar. Tchau, queridos. Até a próxima questão. Obrigado.